O que é a gente, nós é o sucesso de nós O Palco, é a Maria, a gente vai dar um erro de todo O que é a gente, nós é o sucesso de nós O Palco, é a Maria, a gente vai dar um erro de todo Boata, com jornada, a terraão, antes e todas. Boata, com o reino da vítima,jos adorais hoje que saloveu. Boata, com jornada, a terraão, antes e todas. Boata, com o reino da vítima,selves adorais hoje que saloveu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL